Agora em janeiro, 30 anos que nós iniciamos os trabalhos. Eu na época com 20 anos e o meu sócio com 22. Começamos uma trajetória que graças a Deus, num mercado tão competitivo como a Autopeça, nós estamos recebendo pela 12ª vez o toque. É com muito trabalho, com dedicação, porque o cliente é a nossa peça mais importante. E é com essa prisma que nós valorizamos o cliente. Sem cliente nós não estaríamos aqui. E parabenizar a TV Integração pelo toque e quando nós recebemos esse CD, analisarmos a nossa empresa, ver os gargalos, de onde nós temos que melhorar, porque é melhoria contínua. No mundo tão globalizado, nós temos que ser competentes. E parabéns a todos vocês que são toque. Estar na mente do consumidor é uma graça. E parabéns a todos nós por essa graça. Sucesso! E parabéns! E parabéns! E parabéns!